Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu vou ganhar é um fato, pode correr pro bueiro, que hoje é a vitória dos ratos, primeiro freestyle com dobra, cê pode ir olhar que é foda, marquinhos dos miqueiros, vamo ficar fora da roda, ei, tudo menino prodígio com isso na mão, tirando os cuzão, enquanto você é muito buco no freestyle, cê não teve a condição, teve a condição, mudou de lugar, cê quer atirar, vai se retirar, pois em questão de batalha, rap é meu cine, rap eu tenho que te ensinar. Estamos os dois miqueiros, tá ligado mano aqui é no improvisado, no improvisado, até porque hoje é você que vão ser gastado, é de sujeito, meu mano então demorou, um dia é da gata, hoje é dos gastado, pega referência e outro lutário, por isso a gente vai chegando aqui, cê sabe, nesse improvisado, no itinerário tem mais que uma oitava, não tem mais uma oitava, eu sou jogador de pokébol, atu, a chata na mesa, ei, quem sofre bullying na escola, gastar como mei de defesa, eu sei que é gastado, e hoje que é gastar, mas só que no rap, cê não vai gostar. A caixa tá falhando cara, não, porra, a caixa tá podre meu irmão, no som de Glowd, na improvisação, já parou, mas eu sigo na capela, enquanto a gente já chega matando esses dois sequelas, Segue na capela, eu sigo no meu pecado, rezando para você morrer, pois quando o beat bati, é hora certa para ouvir os correios, cê falou que cê segue em qualquer beat, não é questão que a caixinha tá fudida, sem fata, pois eu sou do boca a boca, na época da caixinha de barata. Claro que eu vou correr, tá ligado que o verso não é doloroso, vou matar o tudu e cavate, vou correr para o baile no morro, vou ficar tranquilão, pega a referência otário, por isso a gente vai chegando no itinerário. A questão não é quem, nem que ele fez a alternada, que a rima é tão previsível, então corre para o baile primeiro, pois matar esses dois, aqui é impossível. E isso não é o meu hábito importado, sabe que agora o tudu dispara, o baile no nosso morro é o da 12, mas 12 é meu, fã na sua cara. Alegado meu parceiro que o Crystalli aqui é astuto, por força de vontade a gente consegue tudo, otário, é só pegar, cala sua boca que eu vou te explicar. Fistal é pesado, cê sabe, comigo e Marquinhos, vocês não vai aguentar Não vai aguentar, mas se tá, cê não tem nada, vai Move a lua, não consegui, vou estar de ventagem, não adianta nada Não interessa se já foi ou não, agora eu vou dizer Pois esse MC é muito fraco no R.E.P Não interessa se foi ou não, porque hoje cê tomba Cê tá com sono e hoje eu vou te induzir ao coma Mas dá licença, não adianta atravessar Pois enquanto tu dorme eu desligo as máquinas Vai ficar pro coração ou não Mas dá licença, não adianta hoje e o seu corpo vai pro chão Mas aí é o que eu vou te falar Depois que as máquinas eu desligar seu corpo Hoje eles vão estudar Pra ele porque não tem inteligência Dá-me paciência pra saber de onde ele tira tanta demência Pois isso não é humano nem interplanetário Mas se for falar de cosmos, esse cara é interotário Pois ele é otário por todas as partes 90 diz que é MC, mas nunca constou na rua com a arte Oooooooou Oooooooou Que você sempre tombar, se trombar Não aguenta chega que pode mostrar como é que faz Porque rima que é verdadeira, cê sabe que é capaz Eficaz, você não mostra sensacionais se você não tem Por isso que você nunca vai mandar bem, só mal ou bem mal Aquilo que cê faz mal, porque cê sempre vai ser mal Até na arte do mal Oooooooou É tipo um fuzil a mim, é um AK amigo E ela tá destravada Só de tá perto, cê já tá em perigo Mas ali sempre tá de zoação Pode até pegar o melhor cinto e meu corpo não entra em combustão Aqui é só pução, pode crer meu irmão E agora acabo o confusão e eu vou te deixar no chão Vai te deixar a copa, agora eu falo Ele não precisa me matar Eu já ocupo todo o espaço Minha mente tá aqui, ele é diferente Porque o Dudu no freestyle, ele fazendo rima, ele é onipresente Mas a licença agora eu vou dizer Noventa é precotente, eu sou potente Pronto pra acabar com você Falou que ia me queimar, rapaz Só que não vai precisar me estudar Mas a licença tá de zoação Geral de copia, a terra já criou um ciclo de vacilão Não entende Mas mais se oferecer, ninguém aceita Bem-vindo a seita, essa é a mesa Você não se senta, ausenta, apresenta Porque o cara veio de pose Não sei se é Cesar ou do noventa Mas pode ser, mas o Dudu você se ausenta Você acaba falando de seita Mas hoje você vai ser a oferenda É só uma forma de pensar Você é uma mini oferenda Que eu vou jogar pra emanjar Mas sabe que eu faço rime Boa, vó de Tom, me chame de Jonga Bem-vindo a seita, cê quer trair Judas Morre antes Então cê tem que parar pra pensar Situação da tensa por CH Pois bem-vindo a seita Onde o bancar da minha mesa É você que vai ter que bancar Se é pra bancar Mas eu sempre sou bolador Eu sou criativo a vela Ajusta a gente com mulher no estilhaço É só pipoco que é no globo seu cuzão Estilhaço que brota e leva os pelas pro caixão Estilhaço que brota, mas cê tem que aprender Que na quebrada é tudo por nada aliado Pois de vez em quando a bala é perdida E de vez em quando ela acha que não era errado Mas pode ser, Dudu, você é muito esnob E eu venho te reprimindo Na favela igual a tropa de choque Aí eu entro nessa mente Seu fudido vai subir minha favela E vai descer deprimido É pra ter ser deprimido Mas quem subiu a minha foi você Você pode botar pra oprimir E eu volto pra pensar Então me chame de Odomodê Esse é o Dudu e de você eu já tô farto Mas hoje eu venho e aqui te abarto E hoje você vai cantar todos os seus capos Que hoje eu venho te focar Peguei a guerra dos farrapos Isso daqui que eu faço cê tá volado Mas com esse jeito tá até desenronchado Mas de rima eu sei que eu sou avançado Tem que tomar cuidado Que rima é o campo milagre Guerra dos farrapos Cê é mó cuzão Se onde eu venho é os menor de roupa rasgada Vindo com a peça na mão Então cê tem que entender E é por isso que eu tô em outro nível Em questão de a ria-pê Cê chora muito com a menina que roubava livro Sabe os menor que roubava? Então do crime é o livro Então cê para a mão de pensar É escolha Já que do crime é o livro Sou a próxima página dessa história Se a página de história é meu camarada Quando eu emprego o rap eu faço nada Vira tudo Mas quando você não tá vendo meu camarada Eu faço o seu tudo na batalha Vira nada Tudo na batalha é nada Mas ainda tenho nada Me sinto racismo Hoje eu sou o rei do nada Então cê tem que entender Já que eu sou rei do nada Eu comando nada perante a você Ah, mas cê fala de racismo Mas cê tá aí pra agapau Cê tá mais para o Freud Um antissocial E eu não tô vendo o rei do nada E você pagar pau e se agavem Pesado de te espanca no meio de geral Sou Freud antissocial E pseudo também A diferença é que eu canto Pseu grave mando bem Você não é diferente, mano Eu tô pra Freud Cê tá mais pra Rafa Moreira E só vive copiando Ah, eu copio Mas você se achar correto Cê vai morrer igual Narciso olhando pra tu reflexo Se achar muito Eu tô muito foco E vai cair no meio da bala E é por isso que eu destruo Se eu varalho o reflexo Vira matéria E eu me olho Eu tô refletindo o trabalho Então cê tem que entender Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos Aqui do canal Rimas Logadê Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo cara Hein, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá Continuar assistindo aqui O vídeo, rapaziada Cara, no trap eu não sei Cê joga boom bap Eu qualquer bicho agora Irmão, te ensino Eu sou sensei Eu ainda sou o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não preciso E eles que vão gritar Uou E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar nessa batalha E que se copiar alguém Uou Sua utilidade na verdade Talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você Simba, porra do sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, cê é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Manda, vê agora como eu faço Deixa aqui comigo J.A. Luke Tá chegando na levada Me partilha seu espaço Manda, você tá falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora Manda, eu lembro que você até falou que era sensei Manda, você fala que é sensei Manda, você diz ali que cê manca Manda, vê esse cara A sua boca que é fecha preta Não sei lá, só fecha branca Você trabalha se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo nosso Olha o que esse cara fala Mano, repara, fiquem de Lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Deixa eu lia muito bem Se é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, sabe, eu sou sujeito, homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe Que eu grito, Dudu Você não pode com a gang Cara, tá no meu estado Tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparar tu comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato E você fica só Realmente a gente é comparado Mas sem comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? E seu pode pá Realmente a trântica Cagou a minha passagem Vim no seu estado Aqui pra te matar E você arrumou briga J-A-Luke te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue porque você não conja Que promisa só Relaxa que gelado Sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa Pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da morfla é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos Que é só flow não dá show Toma um pouco no assunto é rima Aê, 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 mano Olha o sofote que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma Que Jay a lança Não pega esse, mano Cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado Mas não toma banho Então é melhor cê pegar ou lança perfume Banho, eu tô sempre tomando Cê lança perfume Mas que absurdo Esses emissíveis com a rima de frasco Parece que tava forando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança Nós lança no bar Enquanto os cria rabiscam o passinho Cê sabe, mano, cê não é meu aliado Jay a rabiscando Mas de uma dona levada Eu te deixo entubado Tô pegando esse, mano Mano, agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro Eu sei guerra dos canudos Eu sou o doutor da rima Acho que esse sota Essa sota feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Cadê que esse cara tá fraco Porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca Você vai sair no saco Mano, mano, mano Ei, uh, mata esse cara agora Mano, percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jay a tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jay a rabiscando Percebeu que cê é quadrila Pra falar que o Jay a não tá swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca Tá de mochilinha Tá sem swag Eu não tomei cogumelo Mas você tem que agora não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo Atrás do seu parto E saio sorrindo igual o lixo e o gato Mas eu tomei cogumelo Você sabe, mano Já tô desenvolvendo Te dei um soco Peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jay a tá sempre subindo Tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre o seu cogumelo Era de vida Não Sabe que agora tudo de gato É que os meninos É igual tartaruga Muito rápido E tô chamando o bolso Quem é que é Atu Pois Na rima você não é sante A vitória você não acha igual Acho algo Pois sabe, Manu Que sabe que eu moço o esforço Pois Minha rima não é uma que eu fiz Mas cê pode chamar de tesouro Mas Eu bato nesse cara Você sabe que você é vacilão E em questão de rios de rima Sabe que eu faço a divisão E hoje eu me estico, Manu Sabe que esse deck é o invento Pois meu conhecimento Estica em gols E te batendo o talento Sem ao blue Do do de piote ao black Te ensinando como é que se faz rima Ganhando batalha ao noite De ao rap Esses moleques tão fracos Toma o papo pro saco Cê vai Tá fácil Pois Não importa quanto tempo treina Sou all might Não sou frágil Então pode vir no soco Fraco Cê quer treinar de clima One Piece Tá bem? Tô tipo bala branca Eu morro em pé Não caiu pra ninguém Ei Não pode vir no soco Não entende de nada Pode falar de blitz De duro não tem guarda É de minha espada Trava, mano Pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco Pra te bater Eu só vou no One Punch Man Não sei se eu não ganha Pois cê sabe que você não ganha Acho que você é Biba Não te passa Nem se você fosse o Saitama Ei Cê falou de One Punch Man Aqui não tem porrada Tô numa boa Tente e fique tício Pois no X1 cê chama pessoas Ei Pode começar a história Fictícia Vou te explicar Pois sua história Se ele é ao contrário Começou da morte É tipo um mangá Eu não vou no soco Vou no joguinho Sabe que hoje cê passa mal Pois no X1 ali no pá Eu deixo você pegar Até o rugau Você apanha meu mano Sabe que versus é do Zodhi Eu bato nesse cara Na rima sou tipo Sasori Ei 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 Oh Oh Bona os beats de um minuto né véi Valeu Isso aí Ai caramba Eu tinha essa Eu tinha essa Eu não sou rindo Calma 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 Se sua tia é dona do fliperama Cê voltar pra cama Ou então se lixa Cê não ganha nenhuma Esse é o gordinho Que vai pro vaul O famoso bota ficha Ei É o cara que bota ficha pro cará Que não tem dinheiro pra poder jogar Sabe que cê é chacota E eu acho que você é mais chato Do que os cará Que é dono de bola Pum Sabe Mano Que agora você aqui na casa É o tipo de cara Que pede e fala Vou levar bola pra casa Não tinha ficha Não tinha chinelo E não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo Eles me escolhiam Porque eu era o artilheiro Ei Eu não sou rindo Sabe que esse cara perde no instante Quando é duplinha Ele só me chamava Porque sabia que ia ter refrigerante Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Sempre deixam o like Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasful HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixem nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rimasful HD Tamo junto É nóis Falou Tchau